Outro dia eu estava vendo o caso do Ed Sheeran, que a família do Marvin Gaye reivindicou. Mais bizarro do que aquilo, impossível. Agora eu fico pensando o seguinte, como que tem advogado, aí é aquele exemplo que eu falo, a questão da vitória e do reconhecimento. Muitos advogados, eles podem não ter a vitória, mas eles vão ter o reconhecimento e o dinheiro na conta, o honorário, etc. Porque eu fico pensando como que tem advogado para dar impulso à família para entrar com a ação quanto um caso tão óbvio que não faz sentido entrar. E aí vem a advogada do Ed, vamos falar assim que é a mais redonda, eu corro menos risco de errar, aliás, é assim, eu não erro. Vem a advogada do Ed e ele abraça, legal, beleza. Agora, é uma questão de uniformização, todo o respeito que os advogados merecem. O que vocês fazem é uniformizar os fatos, porque sem fatos vocês não podem jogar. É a mesma coisa que eu dizer, olha, teve a Covid-19 aí, mas tem uma doença chamada Covant. Essa você não vai pegar nunca. Claro que você não vai pegar. A doença não existe. Ela só existe no termo classificatório. Então o termo classificatório ele não fabrica nada, ele só oficializa. Então quando eu falo em questão do meu currículo, não é currículo de teoria, é currículo com provas. Só existe teoria musical porque existe a música. Só existe faculdade de música porque existe a música. Então tudo isso vem antes da teoria e a teoria vem classificando. Essa questão de alfabeto, por exemplo, essa entre duas vogais tem som de Z? Não tem, essa entre duas vogais não tem som, a letra não tem som nenhum. E quando eu coloco uma outra letra trazendo um som prevalecente, eu apenas quero desencadear o déficit de atenção do leitor ou da pessoa que tem muito mais outras coisas para fazer. Eu, por exemplo, eu trituro a língua portuguesa com força. Quando eu estou fazendo projeto, eu não quero saber o que vende de PIB, CM, CN, C2S, CIDIL. Eu não quero saber disso, eu tenho mais o que fazer. Isso aí não tem lógica nenhuma, só tem ética. Eu e essa mania de falar, o vídeo vai para três minutos, de novo. E aí eu falei esses dias, nesse último vídeo que eu fiz, que se a professora Erli Cabral entrar, juridicamente a causa está ganha para o Roberto. Falei, vírgula, porque eu tenho as provas. Porque se essa parada fosse tão fácil assim, Roberto não ofereceria anos atrás, quem disse isso foi o advogado dela na época, Neemias, não sei se ainda ia ser advogado, o Roberto Carlos ofereceu 150 mil para que ela não processasse, para poder uma espécie de calabouca. Como ele ofereceu também para o Sebastião Braga. E depois eu fiquei sabendo que o Sebastião Braga receberia uma espécie de 330 mil, 200 mil do Roberto e 120 mil do Erasmo. E aí o Sebastião Braga teve que pagar 300 mil de multa para o Roberto. Então nem sei se ele... Agora já a família do Sebastião, acho que um dos sobrinhos dele que conversou comigo, falou que o Roberto ainda devia, etc. E eu vi em matéria antiga que o Roberto deixou 3 milhões, isso há mais de 20 anos atrás, por aí, 3 milhões e 800 no Itaú. Não é uma matéria do Terra, eu tenho essa matéria guardada comigo. E eu lembro, tenho uma lembrança muito nítida, do Erasmo Carlos no Jô Soares, esse vídeo acho que você não vai achar no Globoplay, foi um episódio que eu vi na televisão e eu gravei isso, apesar de que fazem muitos anos, são 20 anos ou mais até, que o Erasmo Carlos agradeceu o Roberto, porque o Roberto tinha assumido a parada sozinho, entendeu? No Jô Soares. E o Jô Soares ainda falou o seguinte, estranho um cara tão copiado ser acusado de plágio. O Jô Soares falou isso. Aí o Jô Soares perguntou, na época, quem quiser achar que eu estou mentindo, eu tenho minha consciência tranquila diante de Deus, eu assisti isso no Jô. Porque foi uma coisa que virou meme lá em casa, uma semana de meme nós fizemos, na época que nem existia meme. O Jô Soares perguntou, qual foi o plágio? Aí o Erasmo Carlos falou assim, bicho, eles fizeram uma confusão que até hoje eu não sei o que eles fizeram. Aí a gente lá em casa falou, e foi plágio. E eu tinha até esquecido que antes disso o Sebastião Braga tinha aparecido no TV Fama dizendo que o plágio era do arranjo. Aí na época que eu estava assistindo era eu e minha irmã, a gente estava na casa da nossa avó. E a gente falou, pô, playback, mas playback, o arranjo. Arranjo não pode. Ele falou, a única vez que esse cara apareceu na televisão, acho. E aí, vem essa matéria do Globo aqui, dizendo o seguinte, posso deixar o link, não vou filmar porque essa câmera é realmente, enfim, para eu ficar lendo e segurando e lendo também, essa matéria é muito frágil, se depender dessa tropa de elite, amigo Roberto Carlos, você vai perder de novo mesmo ganhando. No caso do Sebastião Braga você podia ganhar até porque foi provado aí que a música tecnicamente é sua. Loucura de amor é sua. Não só aquela parte que eu mostrei parecida, que é legítima sua com o ano passado e o aquele fragmento, mas loucura de amor é um negócio tão bizarro, gente, que os acordes, os acordes, olha, os brilham mais que as estrelas, os acordes, as notas de brilham mais que as estrelas, elas estão no piano do ano passado. É um negócio bizarro demais. Então, tecnicamente, a música é do Roberto até dia chega, do Roberto Erasmo. Inclusive, eu cometi uma falha falando apenas da música do Roberto em Sentado à Beira do Caminho, mas é aquilo que eu falei com vocês, gente. O Erasmo, ele só veio a ser meu ídolo depois que eu tive acesso a esses discos e aí depois eu tive acesso aos outros discos, a Dois Animais na Moite Suja, esqueci o nome dessa música, que é um arranjo espetacular, mas em termos de álbum inteiro, assim, são esses discos. E o Erasmo, ele estava muito, quando eu ouvi essa música, eu ouvi ela muitas vezes nos especiais do Roberto, então estava muito viva a presença do Roberto nessa música. Sem contar em termos de emoção internacional, tem um vídeo aí, que o Fabiano Cavalcanti fez, que fala até do filme que essa música fez parte, etc. Tem até uma expansão internacional muito maior do que a que eu citei. Mas é que eu citei, realmente foi o que aconteceu e eu podia até criar uma história mais redondinha, dizer que eu estava na loja de discos e depois que tocou, vale a pena frisar que eu não conhecia a música Momentos, isso fez toda a diferença. E outra coisa que vale a pena frisar também, é que eu não peguei o aparelho do celular para ver o nome da música, etc. Pouco me importa se era Momentos, se era tarde, se era noite, se era outro nome, nem interessa. Eu estava fazendo outras coisas, entendeu? E aí fez toda a diferença. Mas enfim, vamos voltar aqui para a matéria. O título é o seguinte, Roberto Carlos pode reverter a acusação de plágio. Eu já adianto para o Globo o seguinte, não se depender dessa defesa aqui, tá? Roberto Carlos e Erasmo Carlos podem reverter a acusação de plágio. Segundo o advogado Daniel Campelo, para que Roberto Carlos e Erasmo sejam condenados, é necessário mais que semelhanças entre uma música e outra. Tá bom, vamos lá. Há ainda três pontos que devem ser considerados no processo. Sim. É preciso, primeiro ponto, é preciso ainda, uma prova de acesso. Ou seja, a acusadora tem que provar que a obra dela estava disponível para que o Roberto e Erasmo acessassem. Ela entregou para um dos músicos do Roberto. Por que que a assessoria do Roberto não pega mais música dele? Porque isso pode levar a crer que a partir do acesso da assessoria, o Roberto ouviu a música. Por isso que a assessoria não pega. Porque senão eu podia dizer, ah, a assessoria não pegou, mas ninguém quer dizer. Por que que ele já bloqueou? Porque isso não impediu, é o que eu falo, Sebastião não estava lá no dia que a música nasceu, mas isso não impediu que eles alegassem que o músico passou, etc., devido às coincidências que denunciam esse plágio. Então, esse ponto aí, se fosse esse ponto, o Sebastião nem entrava. E outra coisa que eu tenho a dizer, já para adiantar, Sebastião sabia desse caso. Sebastião era inimigo do Roberto Carlos. A única coisa que ele queria era destruir a carreira do Roberto Carlos. Se a professora não tivesse provas o bastante, ele falaria, oh, não entra, pelo menos é o que dá a imaginar. Não entra porque você vai perder. E se perder, é moral para o Roberto. E eu quero é destruir a carreira dele. Tanto que eu estou querendo fazer um livro intitulado Rei do Plágio, Emoções de Detalhe na Queda de um Mito. Então, se ela fosse, ele já tinha orientado para ela não entrar. Aí está, é preciso ainda uma prova de acesso, ou seja, a acusadora tem que provar que a obra dela estava disponível. Já foi. Além disso, tem a má-fé, a má-fé, vírgula. Então, o plagiador tem que ter tido vantagem em cometer esse ato e anterioridades. Vantagem. Tá bom. O plagiado tem que provar que a obra dele é anterior. Isso ela já provou. Quem foi plagiado tem que provar, isso ela já provou. Até aqui, até onde a gente sabe, eu volto a dizer, por que que o Roberto Carlos ofereceu 150 mil? Mais de 10 anos atrás, sabe Deus há quantos anos atrás? Todos esses requisitos tem que ser concomitantes, palavra bonita, né? Eles gostam de falar de palavras para dar um brilho, né? Aí vem aqui. O laudo que o Globo teve acesso, no entanto, Roberto, essa tropa é sua, cara. O laudo que o Globo teve acesso, no entanto, não trata de todos esses pontos. A perícia... Desculpa, risada, por favor. Eu estou pausando para... Depois que a gente tem o tal do riso frouxo, é difícil. Mas vamos lá. A perícia... Poxa vida. Não posso refazer o vídeo por causa disso, né? Se a teve apenas algumas similaridades de compassos entre uma música e outra. O que... Cadê aqui, meu Deus? Entra uma música e outra. E que ainda, de acordo com o Campelo, são comuns acontecer na música popular. É o seguinte, não existe plágio de compasso. Existe plágio daquilo que está integrado ao compasso. O compasso, ele é apenas um exemplo seco territorial. Não existe briga territorial. Agora, quando essas notas se integram matematicamente, como deu um exemplo de que houve plágio de 16 compassos e parece que 60 notas... Aí é o que eu falei até para o Samuel uma vez. Samuel, ninguém fabrica nota nova para fazer música nova. Tem que ver a questão da sequência. Então, por que eu falei aquele detalhe do refrão de traumas? Do vídeo que eu até lacrei e achei até bom o Google não repartilhar mesmo esse vídeo. Foi bom, Google. Obrigado por não repartilhar. Porque ali eu falei coisas que poderiam dar dor de cabeça para o Roberto. Embora nenhuma coisa ali eu mentir, tá? Tem todas as provas. Então, por que que... Foi onde é que eu estava? Por que que eu falei aquele detalhe do refrão, né? Que traumas você pode encontrar também em outra música da discografia, da composição, do canconeiro, melhor dizendo, do Roberto Herágio. Aí canconeiro, servo onde você quiser. Você pode em Agnaldo de Morte, pode vasculhar aí até, mas você encontra. Por quê? Porque é uma cópia, não. Porque está dentro da linha. E as notas, elas podem se alterarem para que o refrão se encaixe igual ali naqueles compassos. Então, quando... Por que que eu mostrei a questão da música Mulheres e da música... Ô meu Deus, o nome da música é do Carlos Collar. As mesmas coisas. Porque ali dentro daqueles compassos, em determinado momento as notas se integram. Acusando assim, então... Comprovando assim, então, legalmente, Tecnicamente é a dissimulação. O advogado do Toninho, um advogado super experiente, cara. Um advogado com mais de 30 anos de experiência no assunto. Ele não ia mandar uma intimação para dele, à toa. E nem o Misael, que é um cara experiente, filho do Rio do Hora, ia contratar um advogado qualquer, rapaz. Entendeu? Então vieram provas ali, até um maestro, ele estava cantando, Ah, gente, essas notas... Sim, maestro, mas é que as notas estavam dentro do mesmo tempo. E eu poderia alegar dissimulação por conta disso aí. Por conta, dentro desse campo matemático, as notas estão inclusas. Foi o que eu mostrei ali, no caso da música do Carlos Collar e do Toninho. E aí, vamos supor que esse Daniel seja um advogado oficial do Roberto Carlos. Porque aqui ele está advogando em favor do Roberto. Ele desmentiu o perito contratado pela justiça. Já começa aí. E o perito não falou isso. O perito falou exatamente que muda-se. Aí é que o compasso que ele está falando não está integrado ao campo rítmico. Até porque o perito falou que o ritmo foi alterado. E as notas mudou ali o tom, mas dá para ver que houve a cópia. Exatamente por conta dessas mudanças serem encaradas como dissimulação, e não como fato criativo. Aí é que está o problema, né, gente? O erro também, a falha brutal na lei em favor dos compositores brasileiros, é um negócio que é gritante. Por isso que eu venho protestando aqui há anos. Aí, nessa questão de compasso, por exemplo, o que foi que a defesa do Roberto fez na época de Sebastião Braga? Segundo eu vi na matéria de um blog, um tempo atrás. Está até no Google aí, se vocês quiserem dar um Google aí. A defesa pegou 26 músicas para defender a legitimidade do Roberto. Entre essas 26, ela pegou Festa de Arromba, ela pegou Lei de Laura, ela pegou até Proibido Fumar, que a gente sabe que... Enfim, pegou 26 músicas. Sabe Deus se ela pegou, dentro dessas 26, o ano passado, e uma outra também, que tem legitimidade estrutural. No vídeo eu falo o quê? O Careta tem legitimidade melódica e estrutural, que você pode também ter legitimidade estrutural. Tem uma outra música do Roberto, que ela tem uma legitimidade estrutural, onde eu posso colocar tranquilamente a música do Sebastião Braga. provavelmente é essa música que eles devem ter usado, até porque essa música é anterior ao ano passado. Então isso aí pode ser encarado como uma prova. Agora, o que ninguém fez, e o que eu fiz até pouco tempo, foi pegar a música do Sebastião e colocar dentro a música do Roberto ali, provando que quem plagiou foi o Sebastião. Ali o Roberto ganha de causa tranquilo, tá? Provando, ó, você me plagiou. Então, quando você tem uma prova concreta, o que você faz? Quer processar? Filho, está aqui. Prepara o honorário. Que não foi o que o Roberto teve. Prova concreta. E aí vem com conversinha. Entendeu? Os advogados, orientados pelos advogados. Você veja que naquele caso do Paulo César de Araújo, o Paulo César fala os absurdos que os advogados do Roberto orientaram ele a fazer. E se é hoje, pela lei, o Paulo César não pode fazer um livro meu, se eu sou um artista famoso. Porque antes de eu ser um artista, eu sou um ser humano. Uma lei não pode destruir a outra. Então, eu tenho direito à privacidade como todo e qualquer ser humano. E outra coisa, público não é só o artista, não. O público é o padeiro, é a pessoa que é famosa na minha rua, no meu bairro. Ela é pública. Aí, por isso, ela não pode ter direito à privacidade. Exemplo, tem um palhaço, patati e patatá. Naquele momento que eles estão ali, eles são palhaços. Depois que tiram, eles têm a vida deles. Cada um tem a vida deles. Então, no momento que o Roberto está no palco, ele é o artista. Depois dali, ele tem a vida dele. E tem o direito à ter a privacidade dele. Como a Gal Costa, numa entrevista, bateu o pé e falou, a minha vida pessoal, eu não divido com ninguém. Como o Agnaldo Timóteo foi lá e bateu o pé, a minha vida pessoal, eu não divido com ninguém. E é isso aí, cara. E quem quiser publicar biografia inautorizada, vai atrás do artista que está afim de fazer. Fora dessa ditadura. Se a minha opinião, ela não venha ferir a liberdade do outro artista, por que o outro artista vem ferir a minha liberdade? Pronto. Simples assim. Outra coisa que eu queria saber do Paulo César é o seguinte. Paulo César fez um livro explorando letras de música do Roberto Carlos. Agora, se eu faço um livro qualquer aí e pego uma letra do Roberto, eu tenho que pagar o direito autoral para ele. E se ele não quiser, a letra não entra no meu livro. Como é que fica isso aí, editora? O Paulo César foi lá e eu tenho uma bronca desse Paulo César. Ele pode ser educado o quanto for, mas ele é um filho da mãe. Como é que fica essa questão, editora da música? Se eu pego uma letra do Roberto e uso no meu livro, ele tem que pagar o direito autoral, não? E se o Roberto quiser bloquear a letra, ele não pode bloquear? Então, aquele livro que o Paulo César fez trabalhando em cima das letras, não era para existir. Que eu, no lugar do Roberto, eu pegava, ó, tá bom, você quer fazer? A lei liberou? Essa loucura? Que não tem sentido nenhum? Por isso que eu falo, abé, casa de Satanás, casa de Satanás, passa vergonha. Por quê? Dá vaga para o bem, dá vaga para o mal. Não adianta nada eu construir uma mansão e falar para o diabo, ó, aqui tem uma suíte para você. Que é isso que as leis fazem. Dá um suíte de suíte para o demônio. Então, vocês têm pacto com o Satanás. É isso. Simples assim. E não é só vocês, não. É Bolsonaro e Lula também, porque todos os dois defenderam a mentira. Lula falou que é mentira salva, Bolsonaro falou que é mentira salva, e na palavra está dizendo o quê? Que é mentira de quem? E quem mente é filho de quem? E vocês estão votando e apoiando em quem? Meu ouvido está aí. Fracasso de acesso, não é like nada, mas vocês estão de mãos dadas com quem? Tanto do lado A quanto do lado B. Por que eu votei no Lula? Faria campanha para o Lula de novo. Com gosto. Porque com todas as falhas do Lula, Lula pode ter uma inclinação para o mal. Agora Bolsonaro, além da inclinação para o mal, ele tem admiração pela cultura do ódio, pela cultura da morte e pela cultura da justiça com sangue, que é aquela coisa caduca, que já está ultrapassada, que Jesus exterminou. Por isso. Com todos os defeitos, eu votaria no Lula de novo. Vai ter Lula e Bolsonaro de novo? Vota no Lula de novo. Porque eu acho que com Lula, pelo menos eu posso conversar. E outra coisa. Bolsonaro uma vez falou, com Alckmin, protege o Brasil, para o Brasil não entrar no comunismo. Então Bolsonaro recorreu a Alckmin. E se Bolsonaro ganhasse, eu ia recorrer a quem? Se ele contratou outro militar para ser vice. Então, o Lula falou o seguinte, quem não quiser votar em mim, vote no Alckmin. Pois é, Lula. Eu votei com a esperança também do Alckmin trazer esse equilíbrio. Porque você realmente, o negócio está... Eu mesmo sem ver nada, que eu não vejo nada. Eu sei que é tudo mentira. Tudo é encenação, eu vou assistir o porquê. Eu sei que a fome é encenação, que tudo é encenação, porque o dinheiro é número, e aquilo que não se desgasta, não se esgota. É só a questão de distribuir e configurar. Só isso. Então tudo é encenação. Tudo é encenação em nome de quê? Em nome das leis. Leis. Por que as pessoas eram escravos no tempo de Jesus? E por que Jesus foi morto? Leis. Leis. Aí a galera quer falar da lei, que quem está embaixo da lei está debaixo de maldição. E as maldições que estão aí? Que vocês, em nome do respeito, baixam a cabeça. Esperando o anticristo. Cada um que faça a sua parte, rapaz. É isso. E eu gostaria que esse vídeo chegasse até a professora, para mostrar à professora que eu estou sendo imparcial. Então, se eu estou alertando o Roberto, é que eu sei as partes que estão prejudicando ele e que podem soar a seu favor. Se eu não fosse imparcial, eu só ia criticar. Mas não. Mostrei aqui. E isso prova que eu falei o porquê. Isso só reafirma a certeza do que eu falei quanto à questão de o Roberto poder virar o jogo. Porque eu tenho provas para isso. Embora ele vá adorar não precisar de mim. Tenho certeza. porque eu sou um anônimo. Porque eu estou fora da lista das energias e das vibes. Ele tem os toques dele. Eu respeito. Eu também tive esses troços desse toque. Todos nós que tomamos toque nós somos inclinados ao mal, de certa forma. Não quer dizer que nós estejamos com o mal. Mas temos a inclinação, sim. Porque esse negócio de toque é coisa do capeta. É uma coisa que a religião desencadeia na gente. Eu tenho porque eu fui filho da religião, de certa forma. Então, eu não tive essas heranças, etc. Então, ele vai adorar. Mas não precisar de mim. Claro. Evidente. E pode até não precisar mesmo. Ter as provas aí e tchau. Mas eu tenho aqui. Coisa que eu jamais faria na questão de Adélio de mostrar as provas. É deixar o corpo comer. E telefonar para a sua e falar, ó. Está aqui. Querem? E provavelmente iriam até deixar perder. Prefiro até deixar perder do que me dar um crédito e um reconhecimento. Porque o universo me persegue. O universo me persegue desde que eu vim para a capa terra. E o universo prova, tá? Esse forjar universal prova a revelação maligna. Porque comigo está a voz da igualdade. Com a revelação maligna, não. Campo esotérico. Ah, hoje o vento vai soprar a favor do signo tal. E o outro signo que se dane. Que para um vencer. Para um ganhar, outro tem que perder. Ah, hoje vai ter emprego. E o outro que se dane. É a mesma coisa. É a questão da união racial. Da não desigualdade racial. Não desigualdade racial. Então tem que haver igualdade para todos. Para brancos e negros. Tá? Se eu sou negro, eu não posso chegar para um branco e falar, olha, daqui a esse prato de comida que eu tenho mais direito que você. E nem um branco também pode chegar para o negro e falar, daqui a esse prato de comida que eu tenho mais direito que você. Não, o direito tem que ser para todos. Porra. É uma hora dessas a gente só um palavrão de desabafo. Porque realmente, nessa balela política, é por isso que eu tenho orgulho do prisômetro. É por isso que eu tenho orgulho do condomínio prisional. É por isso que eu tenho orgulho do sistema de placar popular. Por quê? Porque ensinam os políticos a saírem da encenação legalista. Ah, vou criar lei para isso. E boto eles para trabalhar na produtividade. E eu mesmo apresento a produtividade que podem haver parcerias. Não essa coisa idiota que está aí. Isso aqui é coisa mais idiota do que um Bolsonaro chegar e falar, ó, Bolsa Família não existe mais. Agora é Auxílio Brasil de no mínimo 600 reais. Então é a mesma coisa que eu chegar aqui e falar, olha, esse CD aqui estava a 30, estava a 20 reais. Mas agora esse CD virou outro, porque eu mudei a posição da capa e ele está a 80 reais. Então não existe isso. Então é uma necessidade. E eles estão, todos eles no mundo inteiro, presidente, exército, estão tão empanturrados de glória, de glória, de glória, de devoção humana, que eles não conseguem fazer nada a não ser alguma coisinha e depois comemorar. Qualquer coisa é um pretexto para comemorar. Igual Bolsonaro, fazer a reunião para depois marcar outra reunião. O negócio dele era o jet ski e curtir a vida, rapaz. E ele está errado, não. Está errado, não. Mas todos eles têm muito mais a curtir se abraçarem a graça. Agora todo mundo foge da graça, todo mundo subestima a graça, todo mundo menospreza a graça. Ah, não, é fácil demais. Porque é fácil demais, ninguém acredita. Ninguém fala, ah, se tiver chuva, então não tem chuva. Ninguém fala isso, né? Isso é uma frase idiota. Agora as pessoas falam, se for de graça, não tem graça. Então você está subestimando a graça, imbecil. Subestimando a graça, você está subestimando Jesus. Que é a facilidade e que é a quebra de protocolos moralistas, falidos, tá? E sanguinários. Glória a Jesus é suscitado. Glória a Jesus é suscitado que promove o inimigo da maçonaria.